A rede estadual de Alagoas integrou a comitiva brasileira que visitou a China entre os dias 7 e 16 de julho para participar de um intercâmbio educacional e cultural com escolas e estudantes do país asiático. O Estado foi representado pela estudante Alana Damasio, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade Maceió, que foi acompanhada pela superintendente de rede da Secretaria de Estado da Educação, de Leusa Costa, e pela professora Mirelle Melo. Alana é uma das 16 estudantes que, em novembro, atuará no projeto Imprensa Jovem na cobertura da reunião do G20, entrevistando especialistas e produzindo conteúdo para mídias digitais. Legenda Adriana Zanotto